Oi pessoal, tudo bem? Espero muito que sim. Para o vídeo de hoje eu vim trazer uma receitinha de beliscão de goiabada. É super fácil de fazer, então fica até o final do vídeo que eu te mostro passo a passo. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. E para a nossa receitinha, a gente vai precisar de meia caixinha de creme de leite, meia xícara de açúcar, uma colher bem cheia de margarina ou manteiga. Eu derreti a margarina aqui para ficar mais fácil de mexer e diluir na massa. Agora a gente vai dar uma mexidinha nesses três ingredientes aqui. Agora eu vou começar a acrescentar o trigo. E aqui eu tenho duas xícaras de trigo. E eu vou colocando aos pouquinhos até dar o ponto da massa. Eu já mostro para vocês o ponto que ela tem que ficar. E se você ainda não deixou o like aqui embaixo, deixa o like aqui, se inscreva no canal e ativa o sininho para vocês não perder nenhum vídeo quando eu postar. E entra aqui no canal e dá uma olhadinha, que tem bastante vídeo legal para vocês. E a nossa massa já ficou pronta, gente. Esse é o ponto dela. Ela fica assim. Aí vocês vão colocar ela num potinho e vão levar para a geladeira por uns 20 minutos. Se passaram os 20 minutinhos que ela estava lá na geladeira, agora ela está pronta para a gente poder modelar ela. Ela é uma massa bem facinha de mexer com ela. Então a gente vai começar a esticar ela bem esticadinha. Eu vou esticar aqui com um litro que eu tenho aqui em casa, mas se vocês tiverem o cilindro, melhor ainda. Com a nossa massa bem esticadinha, a gente vai começar a modelar as bolinhas. E eu estou usando essas xícaras aqui, pequenininhas, que eu acho que todo mundo deve ter uma em casa, né? Ou se você não tiver essa xícara, dá para ser um cortadorzinho mesmo, uma forminha própria. Ou pode usar até um copo. Se vocês tiverem, vocês podem usar do tamanho que vocês quiserem. E agora só vem tirando essas sobrinhas que ficaram do lado e vamos deixar de lado, que daqui a pouco a gente vai fazer mais. Agora a gente vai vir com as goiabadas. Eu já cortei elas antes de começar a receita, para ficar mais fácil, né? Não demorar tanto. Aí a gente vai pôr a goiabada no centro dessa bolinha e a gente vai vir juntando essa massinha para ela se encontrar aqui em cima. Aí a gente vai dar um beliscão aqui em cima, uma boa apertada, e vai ficar desse jeito, gente. Olha que gracinha. Aí a gente vai colocar numa forma untada com margarina. Eu untei a minha forma com margarina e um pouquinho de trigo para não ter perigo de grudar, né? Aí a gente vai levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente uns 20 minutinhos e eu já venho mostrar para vocês como que ficou. E depois de 20 minutinhos no forno, os nossos beliscões ficaram assim, gente. Alguns abriram, mas eu acho que é porque eu não apertei direito, mas o gosto é o mesmo, gente. Fica uma delícia. Vocês viram que é muito fácil de fazer, né? Então vale a pena vocês fazerem na casa de vocês. E se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreva no canal e ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo quando eu postar. E dá uma olhadinha aqui no canal que tem muito vídeo legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E me segue lá no Instagram que eu vou deixar aqui em cima para vocês. E até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí